E aí pessoal, sou o Vinicius Miqueleto e tô aqui pra falar mais uma vez sobre cultura nerd com vocês. Tá ligado o NFT ou NFT? Esses macacos estão aqui atrás de mim? Pois é, esse assunto tá super em alta na internet e eu vou comentar um pouco sobre ele hoje. Vamos lá! NFT ou Non-Fungible Token ou então em português Token Não-Fungível é um assunto que tá super em alta aí na internet, principalmente por conta das polêmicas que rondam ele ou então pelos valores altíssimos. Esses tempos aí eu vi um terreno no metaverso, aquele que a gente já comentou antes, que foi vendido como NFT por 1,5 bilhão de reais. É muita coisa e a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Pra explicar melhor, vamos entender o que seria um Token Não-Fungível. A gente pode pensar nisso pensando no inverso dele, que é um fungível. Uma nota de 200 reais, por exemplo, ela vale 200 reais, mas a ideia é que ela pode ser trocada por 4 notas de 50, 2 de 100 ou então outras de 200 reais. Um Token, por não ser fungível, ele não tem um valor exato, é muito subjetivo. Então você não pode trocar ele por outras duas coisas que tem aquele valor, ou então, enfim, qualquer outra coisa de mesmo valor, porque o valor dele, na verdade, vai muito da especulação e do momento do mercado. Não é muito diferente das obras de arte, por exemplo. Inclusive, as obras de arte do mundo digital são as mais utilizadas nesse formato de NFT. Tem tantas obras de arte como terrenos no mundo digital que eu mencionei, tem música, tem, enfim, milhares de coisas nesse universo digital que tem esses valores, né, estimados, que variam bastante e que muitas vezes estão ligados às criptomoedas, que são essas moedas também digitais. Então, são valores absurdos, assim, mas tá tudo nesse metaverso, sempre nesse universo digital. Então, vamos lá. A gente pode pensar, por exemplo, nas artes plásticas. Pensa na Mona Lisa, que é uma obra muito famosa do Leonardo da Vinci, que ela tá lá no Louvre, em Paris. Ela tem um valor, assim, subjetivo, porque é uma peça única. Ela provavelmente vale milhões e milhões de dólares. Ela pode ser muito replicada em tudo quanto é lugar, a gente pode comprar algumas réplicas, às vezes até com os valores altos, mas nenhuma outra peça vai ter o valor daquela, porque ela é única. Só aquela peça, só aquela Mona Lisa foi pintada pelo Leonardo da Vinci e só ela tem aquele valor. Com os NFTs, né, os tokens não fungíveis, digitais, eles acontecem da mesma forma. Por exemplo, esses macacos aqui, que acho que são os mais famosos, você paga por eles e recebe um código. A partir desse momento, aquela imagem da internet, ela é sua e o valor dela é você que dá, ou então depende da situação e do momento ela tem um valor ou outro. Um caso que se tornou muito famoso, incluindo esses macacos aqui, que na verdade o nome é Bored Ape at Club, foi da compra do Justin Bieber e do Neymar, que ele tem usado esse macaco direto, eu acho que inclusive é a foto do Instagram dele, e eles pagaram assim, milhões de dólares pra ter a posse desse macaco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pra comprar um NFT é bem simples, o negócio é você ter dinheiro mesmo. Você faz um cadastro, né, nessas plataformas digitais, por exemplo, a mais famosa se chama Blockchain, e a partir daí desse cadastro você pode escolher o que você quer comprar, e você injeta o dinheiro, né, muitas vezes esse dinheiro ele é trocado por criptomoeda, e a partir dessa moeda digital você adquire a sua imagem, o seu terreno digital, enfim. O que você deseja comprar como NFT. Mas não que isso seja muito aconselhável, porque como eu comentei, os NFTs eles estão envolvidos numa polêmica muito grande no quesito ambiental. A Blockchain, que é essa plataforma famosa de NFTs, pra ela se manter funcionando assim, tem um gasto de energia absurdo. E lembrando que não é só ela, tem várias outras. Esses tempos foram estudados, né, e parece que o gasto de energia só dessa Blockchain é equivalente ao gasto de toda a Nova Zelândia, o que é muita coisa, e pro momento que a gente vive, né, ambiental, assim, coloca em risco muita coisa pra ter esse universo digital funcionando. 71% of Urta's surface is water. Develop your ocean hacks. Explore and build oil platforms, fishing areas and ocean resources for the Urta world to trade in a sustainable way. Our real world has fallen apart. Due to governments and corporations making the wrong and late decisions. We have a chance to make things right. Let's collaborate. Muitos jogos hoje, né, eles envolvem esse conceito também do NFT. Você pode comprar uma roupa, comprar um artefato que vai te ajudar no jogo, ou enfim, que só vai embelezar, você que sabe. E ele também se torna um NFT, às vezes você pode trocar ele, ou você ganha dinheiro jogando o jogo, né, tem o Dark Eden, enfim, tem vários nomes aí que estão ficando super em altas por conta desse assunto. Então, se você tiver interesse, vai lá buscar, que é um assunto que tá, assim, todo mundo comentando. Eu volto pra falar mais disso, né, continuar essa linha aí de metaversa, NFT, moeda digital, mas mais tarde eu conto mais sobre isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho